No nosso dica de hoje, eu vou destacar para vocês que a Previdência separou 1.383 servidores para analisar entre os dias 12 de fevereiro até o dia 22 de março de 2021 mais de meio milhão de benefícios que estão parados e só os benefícios assistenciais, o LOAS, aqueles da pessoas que são idosas e pessoas com deficiência. Todo mundo sabe que o benefício é devido para aquelas pessoas, homens ou mulheres, eles têm mais de 65 anos e para aquelas pessoas que têm algum problema de dificuldade e para aquelas pessoas que têm alguma deficiência de longa duração. Detalhe, tem que provar a renda familiar e isso pode trazer alguns desgostos para o trabalhador. Neste caso, caso a Previdência não aceite, eles podem requerer uma revisão lá na Justiça. Essa é a nossa dica do dia.